Olá amigos, seja bem-vindo ao canal Churrasco em Casa com Renato Monteiro. Hoje eu vou fazer para vocês uma receita diferente, certo? Hoje a receita que eu tenho para vocês é um repelente. O repelente contra o mosquito da dengue. O mosquito da dengue são esses mosquitinhos aqui, que andam atazanando. Pessoal, esse mosquitinho preto aqui, que anda atazanando o pessoal aí. Aqui na minha cidade está tendo muitas pessoas com dengue. Então eu vou assinar uma receitinha aqui simples, fácil e rápida de fazer. Ela demora só um pouquinho de tempo de curtir, né? Mas o que nós vamos precisar? Do cravo da índia, certo? O álcool. Aqui já está a essência, que eu já fiz antes, tá bom? Essa essência aqui, você vai deixar mais ou menos uns 3 a 4 dias. Certo? O que vai precisar? Do álcool. Do álcool. Aí a gente vai colocar o cravo da índia aqui dentro. Esse aqui eu já fiz já. Já está pronto já. Eu só estou mostrando para vocês a maneira que vocês vão fazer aí, cara. Certo? Aí vocês colocaram o cravo da índia aqui dentro do álcool. Certo? Aí vocês vão deixar curtinho aqui durante 3 a 4 dias. Aí sempre de vez em quando vocês vão dando uma mexidinha aqui. Certo? Ó. Como que vai ficar? Ela vai ficar com essa coloração aqui, ó. Aí o que vocês vão fazer? Vão pegar uma peneira. E vão tirar aqui o... Essa receita aqui, ó. Eu assisti num vídeo do YouTube. Estou repassando o pessoal aí do meu canal aí, que está assistindo, que está curtindo aí. Porque a gente tem que se prevenir, certo? Porque essas epidemias aí estão complicadas. E aí o que nós vamos precisar? Do óleo hidratante. Do óleo corporal. Aí a gente vai pôr o óleo corporal aqui. Despejar. Pode pôr tudo. Sabe que o... Que o óleo, ele não se mistura com a água aqui. Com água ou não? Com o álcool. O importante também, pessoal, é cuidar do quintal de casa, certo? E conversar com os vizinhos aí também, né? Pra que o... A gente consiga tirar os focos, né? Que é água parada. Né? Esse tempo de chuva aqui, ó. Que chove bastante. E aí acaba se proliferando aqui esses mosquitinhos, certo? Ó. Colocamos aqui. Certo? Agora o que nós vamos fazer agora? Então lembrando. O... O cravo ficou aqui no álcool. Você pode deixar a cortina aí durante 3 a 4 dias. Certo? Agora a gente volta pra cá. Opa! Vamos olhar bem. Dá uma pausa. Aí, pessoal, voltei. Coloquei aqui o... 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 O cravo aqui dentro. Junto com o óleo hidratante. O... O óleo hidratante serve pra fixar... O... E volta aqui no recipiente. E volta aqui no recipiente. Aí você deixa guardado e vai sempre mexendo. Aí você entrega pros seus filhos, pros seus amigos aí. Certo? Certo? Você tem que combater esses mosquitos aí, ó. Porque... Essas epidemias, tá? Você pode usar aqueles perfuminhos de casa lá, ó. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão... Certo? Vou rifar assim um pouquinho no braço. Certo? Aí vocês vão... Vocês vão passar. Certo? Já vai ficar protegido. Não é... Não é... O cheirinho fica gostoso. Fica com o cheirinho do... Do... Do óleo hidratante. E do mais da canela. Ó. Aqui na gente já tá protegido. Quanto... É canela? Não é cravo. Ai, moçada. Mas ó. Aqui, ó. Certo? Passou. O que for. Tá bom? Não precisa passar aqui nas pernas também, ó. Passou. Ó. Certo? Aí a gente já vai tá protegido aí da... Das picadas aí do mosquito da dengue, tá bom? Fica a dica pra vocês aí, tá? Um repelente caseiro aí, tá bom? Tá bom? Fica a dica pra vocês aí, 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 tá bom?